Sem lógica Eu ainda me lembro Sem lógica eu te amo Sem lógica eu ando Meu ratinho, meu rararatinho Olha para o relógio Sem lógica eu te amo Nas ruas eu te procuro Sorriso no escuro Meu ratinho, meu rararatinho Luz no meu futuro O tempo não espera Tudo que eu quero Meu amor, meu rararatinho Dança no mistério Sem lógica eu te amo Meu ratinho, meu rararatinho Olha para o relógio Sem lógica eu te amo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto